Olá queridos, nerdinhos tetudos do meu coração! Estamos aqui hoje, primeiro, pra mostrar pra vocês ali em cima, ó, que eu peguei a bordinha de prata, 600 níveis na principal conta do Overwatch, e também nós vamos gastar os nossos pontinhos com peixe de rio pegando uma arma de ouro! Será a minha décima arma de ouro! Qual delas será que eu vou escolher? É uma arma secreta, é uma arma que a gente tinha algumas opções, o pessoal votou em live, ah, pega essa, pega sombra, pega não sei o que, não sei o que, não sei o que... Eu acabei decidindo, né, eu dormi, tive um sonho, tive uma premonição, e eu me vi escolhendo a arma dourada de... Eu me vi escolhendo a arma dourada da D.Va. Eu me vi escolhendo preto e dourado, a gatinha D.Va, com essa arma maravilhosa! Vamos jogar na próxima temporada, não é mesmo? Então olha só esse desbloqueio como vai, a décima arma dourada é nóis! Espero que vocês estejam contentes, espero que vocês estejam tão empolgados! E em breve vai ter videozinho de... Olha só, tem a manopla aqui, até o joystick do Mecha também fica dourado, velho! Que legal! Tirando a arminha dela, né? Em breve vai ter gameplay aí, com a D.Va dourada, pra gente dar uma aproveitada nessa arma maravilhosa! Ok? Um grande beijo do Dest, até a próxima! E pede pra levar, Nilp! E aí E aí E aí E aí E aí E aí